olá estamos mostrando o aerador agora funcionando aqui né e eu fiz uma modificação no outro vídeo o motor ficava aqui perto e rebombeava a água da lagoa agora neste momento a gente modificou já que eu não tenho água por gravidade eu coloquei um temporizador para marcar de hora em hora a ligar de hora em hora e também eu coloquei uma foto célula aqui ó então ela aciona automaticamente à noite a fiação e pra já que está sendo usada energia elétrica para manter o nível da lagoa eu instalei a bomba de lá os canos né eu instalei a bomba aqui ó utilizei um tambor para proteger o motor todo aquele sistema de antes a válvula de contenção e é tá tudo aqui instalado funcionando e bombeando a água do rio então já faz a aeração e mantém o nível na lagoa lá então é se inscrevam no canal se gostaram do vídeo né você pode já tá bombeando a água e ao mesmo tempo fazendo a aeração abraço e aí e aí e aí